O meu bebê visitando o Parque Estadual de Canudos A mamãe ajeitando ele Ele vem aqui com a gente na frente Para ver Bem seguro Bom dia Viu Obrigado Estamos entrando agora no Parque Estadual de Canudos Ali é o guia de moto Ali é o guia de moto Deixa eu lhe contar A gente está visitando o Parque na época que coincide com o final da guerra Outubro Quer dizer, é 5 de outubro se eu não me engano a guerra tinha acabado Nós estamos 25, 26 né Então a vegetação devia estar assim também Veidinho Veidinho A região é meio inóspita mesmo Hein? Veidinho A região que era Vou contar, viu, André Lucas, ó. Existiu um homem chamado Antônio Vicente Mendes Maciel. Nascido em... No Ceará, em Kixeramubim. Ele foi advogado, igual a papai. Professor. E contam que ele se desgostou no casamento. Por uma traição da mulher. E saiu aí pregando aí pelo sertão todo. Ele... No lugar que ele chegava, ele... Erguia igrejas e consertava cemitérios. E dava conselhos. Daí o nome dele, Antônio Conselheiro. E começou a... Muita gente seguia ele, né? O povo tinha... Tinha a religião forte, a fé cristã muito forte, o sertanejo. Então seguiam eles. Não tinha nada a perder. E aí, depois de anos e anos de peregrinação pelo sertão todo, ele resolveu se fixar aqui. Em Canudos. Que era uma velha fazenda. E que o nome Canudos vem de... Uma planta que dá um... Um canudo, né? E que era usado pra fumar cachimbo. Canudo imenso. De mais de metro de extensão. Daí o nome Canudos. Ele se fixou aqui. Começou a vir muita gente morar aqui. Despovo o sertão todo. A Bahia toda ficou sem trabalhador braçal. E aí os grandes latifundiários começaram a reclamar da falta de gente pra trabalhar. Porque tá todo mundo morando aqui. Aqui era um socialismo. Tudo era de todos. Não havia cachaça, prostituta, crime. Aqui é o alto da favela. E aí... Houve um fato de que ele... Construiu... Estava construindo uma igreja aqui. E tinha encomendado e pago uma madeira que viria de Juazeiro. E o comerciante lá não entregou essa madeira. Ele mandou o pessoal dele ir lá buscar. E começou o zunzuzum dizendo que ele ia atacar Juazeiro. E nesse ataque de Juazeiro, foi uma tropa encontrar ele em Uauá. Foram encontrar ele em Uauá. Houve um combate. Morte de ambas as partes. E aí pronto. Começou. Canudos é uma ameaça. Canudos é uma ameaça. Antônio Conselheiro é uma ameaça. E foi feita a primeira expedição para acabar com Canudos. Pronto. Foram derrotados. Essa expedição só serviu para armar a jagunçada toda. De armamento moderno. Foi feita a segunda. Também foi derrotada. A terceira derrotada. Onde morreu o corta-cabeças. E aí foi feita a quarta e última, né? Que derrotou Canudos. O cenário da guerra é esse, ó. O alto da favela. Vamos descer agora. Para ouvir a explicação e ver os painéis, ó. Um, dois, três. Ah, meu lindo aqui, ouvindo tudo, viu? Você vai ser estudioso de Canudos, igual ao seu pai. Ah, meu lindo aqui. Um, que Ilsferal. Obrigado.